A situação é crítica em Pato Branco, em todos os pontos da cidade, realmente complicado. Agora, aqui nessa empresa também não é diferente. Vamos caminhando por aqui, Vonei. Até para nós chegarmos no empresário aqui da Fundição, é Tonete, né? Tonete, aqui é a situação complicada, porque você, prejuízo grande hoje. É, hoje foi grande, foi uma faixa de uns 15 mil reais, porque tudo ficou sobterado, né? Por causa que eles fizeram alteramento ali e alteraram todos os bueiros. E daí agora veio essa chuva forte, né? E deu essa avalanche ali e agora ficou quase um metro de água aqui dentro da Fundição. E daí agora prejuízo nos 15 mil reais. Funcionaram, todo mundo trabalhando e de repente essa situação... É, estavam todos trabalhando e de repente tiveram que começar a se correr daqui, senão eles iam ficar. Ilhados no meio da água. Quando não dá para concordar, a situação, por exemplo, de você observar ali na Fonse Pena, no centro da cidade praticamente, fazer um aterro ali, jogando tudo o que é risco, cobriram a boca de lobo... É, cobriram a boca de lobo e ninguém fez nada. Agora, quem arca com prejuízo é quem, né? Será que o poder público vai pagar? Ah, isso é complicado, né? Então, é por isso que eu digo, quando fazem aterro, já põem as providências, né? Obrigado. Obrigado.